Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Visa Infinity Ducks, o maior cartão de crédito do país. Um resumo completo, dentro das linhas pontuais, do cartão Ducks, líder aqui no Brasil. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje. O vídeo de hoje eu quero trazer para vocês detalhados os benefícios que este cartão tem, se vale a pena ou não ter um cartão Ducks após a nossa análise. E aí eu quero trazer para vocês tudo sobre o Ducks para que vocês saibam realmente 100% o que este cartão tem nas suas mãos, certo? Então vamos começar aí desmembrando este cartão que ele é feito de metal, o cartão Visa Infinity Ducks, feito pelo Banco BRB de Brasília, lançado pela empresa aí, junto com a sua companhia do BRB Card, o cartão Ducks, feito de metal. Ducks em latim significa duck, significa líder, conduz. Number one, Ducks. Construído em metal, o BRB Ducks Visa leva em seu design uma das obras mais aclamadas do artista plástico Atos Vulcão, que deixou sua marca na arquitetura brasiliense. Com o BRB Ducks Visa Infinity você recebe atendimento exclusivo no Visa Concierge, tem atendimento ilimitado nas salas VIP, em aeroportos e podem aproveitar todos os benefícios prêmios do BRB Visa Infinity. O cartão tem aí um Concierge 24 horas por dia. Você vai entrar em contato com o Concierge, por exemplo, e fazer uma reserva de um hotel luxuoso aí com o seu cartão Ducks Premium. Um dos benefícios que é o Concierge Top, eu fiz um teste aí com esse cartão e realmente ele é espetacular. Você pode programar um resort com esse cartão através do Concierge e colocar aí as regras que você gostaria que o resort tivesse, ou até mesmo na hora de você ligar para o Concierge, você vai ligar e quer um resort assim, assim, assado, com essas características e tal, que o Visa Dunks fará para você. A pontuação do cartão é generosa, é 4 pontos a cada 1 dólar gasto. E a pontuação deste cartão nunca expiram, junto ao programa Curta Aí do BRB Car. O cartão tem um dos maiores benefícios do Brasil em salas VIPs. Ele é o primeiro cartão a lançar todos os benefícios em um único cartão. O cartão Visa Dunks, ele te dá aí acesso ilimitado à sala VIP do lounge aqui. Para o titular, 8 adicionais e 3 convidados por visita. Já para o Private Pass, o acesso é ilimitado para o titular, os 8 adicionais e 3 convidados por visita. E também no Visa Airport Company, o Dragon Pass, o titular, os 8 adicionais e 3 convidados por visita. Pensa que parou por aí? Parou nada. O BRB Dunks também te dá acesso ilimitado à sala VIP Club do BRB em Brasília, na sala VIP nacional e internacional. Ilimitado para o titular, adicionais e 3 convidados por visita. O cartão, na sua primeira contratação com o BRB, a isenção da anuidade se dá há 12 meses, para o titular e para os adicionais também. O cartão tem um acabamento premium, feito de metal e exclusivo para clientes do BRB. Na ativação do seu cartão pela primeira vez, você ganha 10 mil pontos bônus de entrada no Curta AI através do seu Dunks. Você pode solicitar até 8 cartões adicionais inteiramente grátis no primeiro ano para o Dunks, e depois nas regras de isenção, conforme eu vou explicar para você. Após o primeiro ano grátis com o cartão, você pode continuar isento da anuidade por gastos mensais. A anuidade do cartão é R$ 1.500,00 para o titular e 50% de desconto para os adicionais. Ou seja, R$ 750,00 para os adicionais, caso você não atinja as regras que eu vou explicar agora. Agora, gastos a partir de R$ 15.000,00 a R$ 19.999,99, você ganha 75% de desconto na anuidade do titular. Isso quer dizer que a anuidade do Dunks de R$ 125,00, cairia com esse desconto para R$ 31,25,00, aplicando 75% de desconto. Mas, se você gastar entre R$ 20.000,00 ou mais por mês, isenta 100% a anuidade do R$ 125,00 do titular. Isso quer dizer, ao fechar a fatura no valor de R$ 15.000,00 a R$ 19.999,99, você também isenta a anuidade dos adicionais. Ou seja, de R$ 750,00, que seria 12 parcelas de R$ 62,50,00, o titular aplicando 75% ficaria R$ 15,63 para o adicional. Mas, se você gastar entre R$ 20.000,00 ou mais, os adicionais também isentam a anuidade. Você pode transferir os pontos do Dunks para os programas Latam, Azul e Smiles e InMais. Para Latam, Azul e Smiles, a pontuação mínima para transferência do cartão Dunks é 10.000 pontos. E para o InMais, a pontuação mínima é 2.500 pontos. Lembrando que a pontuação do Dunks nunca expiram, junto ao programa Curta Aí. O cartão para uso internacional tem o IOF de R$ 6,38 e o spread de 4% usando o dólar turismo. O que os grandes bancos têm, o Dunks também pratica essa mesma conversão. No entanto, o spread do Dunks não é um dos piores spreads do mercado. Existem grandes bancos que chegam a 7,5%. O Dunks equivale a 4%, que é a mesma conversão de 4% que o Nubank cobra, que o C6 Bank cobra também. O pré-requisito para solicitar esse cartão, como você sabe, é um cartão voltado para clientes do BRB. Ou seja, você é obrigado a ter uma conta com o Banco de Brasília, pois ele é um cartão premium do banco. Você que tem um cartão do BRB, Internacional, Gold, Estocar, entre outros mais, que gostaria de ter uma conta com o BRB, basta você abrir uma conta e escolher uma agência. Renda mínima para ter o cartão Dunks, R$ 15.000, mais R$ 50.000 de limite atrelado ao cartão. Ou seja, só ter a renda não ajuda. Tem que ter a renda mais o pré-requisito, que é R$ 50.000 para o cartão. Ou seja, passa por análise de crédito. Você terá uma renda de R$ 15.000, precisa chegar a R$ 50.000 de limite no cartão. Isso vai gerar em você, junto com a instituição, a reciprocidade. O relacionamento com a instituição financeira. Então, a minha dica para vocês é abrir uma conta, criar esse vínculo de relacionamento com o banco, para que você consiga ter o seu cartão Visa Infinite Dunks de metal. Limite mínimo, R$ 50.000. Renda mínima, R$ 15.000. E mais, a reciprocidade com o banco, sujeito a análise de crédito. Como vocês sabem, somos o primeiro cliente da agência aqui de São Paulo a conseguir esse cartão Dunks, feito de metal, quando assim o banco teve o seu lançamento oficial. E aí conseguimos também o Priority Pass com o cartão, que vocês se lembram da história que não tinha o Priority Pass no momento da aquisição. Conseguimos aí, junto com o BRB, o lançamento. E também somos um canal onde nós postamos para o BRB, pedindo para a diretoria do BRB que criasse aí o Dragon Pass junto ao cartão, para mantê-lo em primeiro lugar, deixando o Dunks como líder do segmento de cartões no país, se mantivesse então em primeiro lugar. E assim o BRB nos atendeu, escutou nossas preces aí, nossa carta que nós enviamos para eles. Então o Dunks é o número um do Brasil com todos os benefícios salavivos que nós temos hoje. Dragon Pass, Lounge Key e Priority Pass, além do BRB Club em Brasília. E com isso o Visa Infinity Dunks, feito de metal, ele se consolida pelo segundo ano consecutivo, o número um do país. Disparado, longe do segundo colocado, o segundo colocado aí distante do Dunks neste momento. Então está aí para vocês uma análise do canal Cartões de Crédito Alta Renda para vocês, sobre o Visa Infinity Dunks. Com este cartão, já basta você ter ele na carteira e viajar para o mundo com este cartão, pois salavip para você não será problema. E além disso, você encontra junto ao Visa Infinity todos os benefícios que o Visa Infinity tem, o Dunks Visa Infinity tem também. Vamos a eles então. Central de Atendimento Visa, Digital Concierge, Visa Luxury Hotel Collection, seguro para veículos de locadora, perda ou roubo de bagagem, emergência médica internacional, atraso de bagagem, atraso de embarque, perda de conexão aérea, proteção de compra, proteção de preço, saque emergencial, cartão emergencial, cancelamento de viagem, garantia estendida original, vai de Visa. Estes são alguns dos benefícios que o seu Visa Infinity Dunks tem para você. Pessoal, está aí uma análise do nosso canal, minha análise, Leandro Vieira, para vocês aqui, junto ao nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos então para os abraços? Marielle Santos, um grande abraço. Dom Moreno Romero, um grande abraço, meu amigo. Márcio Alves, um grande abraço. Capitão Bruno Reit, um grande abraço. Dalton Luiz, Paraná, um grande abraço. Marcelo Stien, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto